Olá para você que acompanha o Digitalcos aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, Gustavo Hellmeister, Key Account Manager da Cinti. Gustavo, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Ó pessoal, o Gustavo, ele na Cinti ajudou, ele entregou um projeto aqui junto com a iFood, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, Gustavo, a pergunta que eu quero fazer para você é como escutar o cliente e entender o que ele quer? É um desafio para grandes empresas. Sim, hoje o principal desafio das empresas é como comunicar. Isso. E comunicar de forma efetiva, de forma eficaz. E a Cinti, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito ampla. trazendo para o cliente final as diversas possibilidades de comunicação, tais como SMS, WhatsApp e outras tecnologias conversacionais. Legal. E assim, como eu falei, vocês estavam aqui hoje apresentando um case junto com a iFood. Fala um pouco desse projeto, como é que a Cinti se envolveu nessa questão e como é que vocês entraram no processo? O iFood é um parceiro de longa data da Cinti. Nós iniciamos o projeto de forma bem pequenininha, lá no início do WhatsApp Business API. E hoje é um dos maiores consumidores da plataforma, quando se fala em questão de enterprise. Mas, especificamente, o iFood, nesse caso, ele precisava ouvir o sentimento daqueles clientes. Ele precisava analisar o que aqueles clientes estavam percebendo das interações com a empresa. E a gente chegou exatamente nesse contexto, buscando ouvir essa dor, entender, trazer, prover uma tecnologia que pudesse fazer esse entendimento acontecer. E hoje, dentro dessa grande entrega, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte do time que entregou isso, está exatamente a questão da análise de sentimento. Estar no canal certo e escutar o cliente, o mínimo detalhe desse sentimento, fez a diferença. Maravilhoso. Você falou essa questão de estar no canal certo. Pessoal, eu vou conversar com o Denilson também, que foi parceiro ali do Gustavo. E eles falaram que, primeiro, eles estavam fazendo essa pesquisa por um canal, viram que não deram certo, descobriram que o cliente dele estava em outro canal. Então, foi um processo ali pra você entender o seu cliente. Eles foram pro WhatsApp, né? Isso, exatamente. O que que acontecia? Era feito um disparo. Esse disparo era um link e o cliente deveria responder numa plataforma secundária esse link. O que que a gente notou? Que um dos principais pontos de dor, de quebra dessa jornada, era exatamente a saída pra uma outra plataforma. Então, ali entrou o trabalho construtivo da Cint fazendo o quê? Nós construímos um bot com inteligência artificial, com capacidade de entendimento, de NLP, aonde, além da gente captar todos esses sentimentos e tudo mais, esse bot, ele tinha, ele perguntava as questões de NPS também. Então, o que que a gente começou, o que que a gente fez? Ao invés de serem aquelas diversas perguntas, padrão, né? Que todo mundo foge e vamos ser sinceros, eu e você, nós somos consumidores. A gente foge desse tipo de pesquisa de forma amigável, com um tom de voz adequado, com uma abordagem mais simples e mais individualizada, a gente conseguiu transformar essa jornada, essa quebra da jornada em uma experiência totalmente dentro do WhatsApp. E isso mudou todo o jogo, né? Todo o processo. Isso foi a grande virada. Bom, o tempo é um ativo hoje, né, gente? Então, quando você tem eficiência e você faz o seu cliente economizar tempo, aí você pode ter mais sucesso. E, Gustavo, a gente sabe que tem outro desafio que vem surgindo aí pelo futuro, como tem nesse, que é a personificação. A gente falou dessa questão de você estar no canal onde o seu cliente está, mas isso vai ficar cada vez mais plural, porque o cliente vai estar em vários canais. Como é que você enxerga isso impactando o mercado? Não é uma novidade que cada vez mais as empresas vão precisar aprofundar a escuta, a capacidade de escuta. Escutar é ter a capacidade de diferenciar o perfil de cada consumidor, de cada cliente. Cada cliente seu vai ter uma particularidade. E se a gente conseguir agrupar, personificar esses consumidores em clusters, enfim, o que a gente vai começar a ter? A gente vai começar a ter possibilidades de omnichannel, né, que é o que a gente fala, que são as possibilidades de multicanal. Então, por exemplo, você vai ter um perfil de pessoas que vai ter mais facilidade em utilizar um e-mail. Você vai ter um perfil de pessoas que vai ter mais familiaridade pelo Telegram, e não pelo WhatsApp, por exemplo. Então, as empresas vão começar a ter esse nível de entendimento. Por que isso? A gente vive a área da inteligência artificial. Essa é a era onde as pessoas vão conseguir entender cada vez mais e mais profundamente sobre o cliente. Então, a gente vai e a gente já está nesse nível, onde a gente personifica cada um dos nossos clientes, através dessas tecnologias. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado pela conversa aqui contigo, pelo seu tempo. Eu vou deixar um espaço para você dar a sua consideração final, e também falar para quem quiser se conectar contigo, entender ali os projetos da Cinti, para onde que ele deve procurar? Bom, vamos lá. Gente, agradeço a todo mundo que assistiu, que esteve aqui com a gente até esse momento. Queria agradecer você, principalmente, pela oportunidade. Gente, eu estou totalmente à disposição. Me procurem lá, Gustavo Hellmeister, lá no LinkedIn. A gente tem o maior orgulho de poder aqui estar como porta-voz da Cinti. A Cinti é uma empresa omnichannel. A gente está onde o cliente de vocês estão. E a gente agradece aí toda a audiência de vocês. Perfeito, Gustavo. Obrigado. Obrigado você também que acompanha a gente até aqui. Até a próxima. Obrigado, Gustavo.